MÚSICA MÚSICA Saudações mestre treinadores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Morfeu. E é isso aí, pessoal. Como vocês viram aí no começo de tudo, seria um sorteio dessa conta aqui. Pô, Júnior, seria? Mas por que isso? Você acabou de colocar aqui, você falou pra gente que teria uma surpresa, principalmente a galera que tá lá no grupo do sorteio, o pessoal que não ganhou nenhuma conta, continuou lá no grupo, porque iria participar de primeira mão desse sorteio aqui. Ia ser um mega evento, um mega sorteio, principalmente pelo fato de hoje ser meu aniversário. Mas, mas, infelizmente, e felizmente também, tá? Infelizmente, essa conta não vai ser doada. Aliás, eu já doei. E ela não vai ser doada por um simples fato. A pessoa, no sorteio passado, veio um dos membros do meu grupo, tá? Mandou mensagem lá no, 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 naquele chat, ou como, não sei, não sei como eu posso dizer na... Onde você coloca os comentários lá no YouTube, dizendo que tinha uma conta top 1 do servidor. Na verdade, essa conta é top 2 de poder. Mas essa conta tem muito, mas muito potencial mesmo. Esse nick aqui, que vocês viram aqui, ó, Itachi, é um fake news. Não é Itachi. Essa conta era Toruque, tá? Toruque, que é um jogador lá dos States, e jogava, era dono dessa conta. Ah, mas por que era dono, Júnior? Você vai ficar enrolando? Que tanta história é essa? Sim, ele era dono. Fato é o seguinte, gente. Lembra que toda vez eu comento com todos os membros que não passem acesso da conta de vocês para seu ninguém. Independente se o cara parece entender do jogo, independente se você acha que a pessoa é de confiança, que nesse caso aqui, o cara parecia ser muito de confiança. A pessoa procurou todos, todos. Ele tinha acesso da grande maioria dos caras aqui, ó. Mas tinha acesso principalmente dessas três contas aqui, ó. Das três não, das quatro. Ele entrava nas contas, ajudava o pessoal, tá? Era aquela ajuda falsa, gente. Eu vou ajudar vocês, vocês vão crescer. E realmente, de fato, ele ajudou. Pelo menos foi o que o pessoal me falou. O pessoal aqui do servidor. O pessoal me contou que ele ajudou muito, muito o crescimento das contas. Porém, teve um grande problema nisso. Essa conta em questão que eu estou aqui mexendo, que ele me doou, tá? Mas por um número fake. Ele não me procurou pelo número de verdade dele. Porém, como eu disse pra todos vocês, antes de tudo, eu avalio e procuro saber se é ou não é mesmo verdade. Então, antes de tentar me enganar, pensa duas vezes, tá? Não é eu que vou sair feio. Eu sairia feio, realmente, se eu não procurasse saber a história dessa conta e postasse aqui pra fazer um sorteio. Aí ia ser muito complicado a minha vida nessa história. Mas eu não vou sair feio nessa história. E eu vim aqui somente para desmascarar esse cidadão. Mas antes de eu desmascarar ele, eu quero mostrar pra vocês a conta. Aqui está a conta. Tem pokémons muito bacanas, principalmente no midgame. O Toru que investiu uma grana muito pesada nessa conta. Ele estava brincando muito mesmo. Só que quando o cara passou a perna nele, porque essa conta não tinha vínculo, pessoal. Lembrando que você que não tem vínculo, faça a gentileza pra si mesmo. Coloque o vínculo na conta de vocês. Coloque o vínculo, principalmente, de número de telefone seu e o seu e-mail. Facebook eu não recomendo porque, às vezes, ah, eu quero vender minha conta no futuro. Aí é uma maior burocracia pra você conseguir retirar. Mas você consegue retirar. Eu digo isso porque eu não fiz esse vídeo antes porque o cidadão, né? Porque eu não vou xingar ele. Assim como eu tenho crianças que assistem esse vídeo. Tem mulheres também. Então é um desrespeito para os membros e integrantes do meu grupo e o pessoal daqui inscrito do canal. Eu vou falar palavrões, palavras obscenas pra esse cara. E, na verdade, ele nem merece tanta atenção assim. Eu só tô dando tanta atenção e tanta ênfase pra ele porque eu quero que, geral, literalmente, poste isso no Facebook, espalhe pra o máximo de pessoas possíveis. Lógico, óbvio, ele vai mudar o número dele, ele vai mudar o nome, tá? Porque, nesse caso aqui, ó, ele mudou o nome três, quatro vezes, tá? Então é o seguinte, vincule a conta de vocês, e-mail e Facebook. Tá, mas, Mofeu, Júnior, eu não sei como faz isso. Não seja por isso, pessoal. Se você não sabe, me pergunta, eu vou ter o maior prazer de outro dia, não vai ser hoje, eu não vou gravar agora, como faz a vinculação, perdão, porque vai tomar muito tempo. Já tomou? Então, eu quero somente que vocês tenham a segurança que vocês não vão passar acesso para seu ninguém. Seu ninguém mesmo, tá? Confiança, pessoal. Eu falei isso ontem no grupo. Ontem tivemos um caso no grupo de um membro que foi procurar outro no PV se oferecendo para ajudar o outro membro a jogar na conta dele. Só que, pelo fato de ele estar procurando procurando outra pessoa no PV, já é desconfiado, né? Eu já vejo isso com maus olhos. Posso estar enganado? Posso estar julgando a pessoa? Posso sim, isso é verdade. Mas, por segurança de todos, eu bani um rapaz do meu grupo. Ele me procurou no PV. Eu expliquei o porquê eu bani. E agora, você que está vendo aqui o vídeo, Vini, que foi um dos ganhadores também do sorteio, agora você entende a minha posição. É chato levar ban, é chato dar ban. Pior ainda, é pra quem dá o ban. Porque eu fico com peso. O pessoal vem me procurar e fica perguntando, Ah, mas por que? Eu não posso mais votar pro grupo? Cara, você tinha as regras, estava tudo lá escrito. Você não seguiu porque você não quis. Mas isso é outro caso. Mas, Vini, acompanha o vídeo aí que você vai saber o porquê. Tá? Já mostrei um pouco dos pokémons. Não vou me aprofundar muito. O time dele é muito forte. Forte mesmo. Tá? Eu estou até em contato com o pessoal da guild aqui deles. Que... Aí o dono da conta, que é o Toruki, ele pediu pra eu dar a conta pro pessoal da guild. Que ele não quer mais jogar. Ele desanimou tanto do jogo que ele não quer mais jogar. Entendeu? A VIP 13, ele investiu muito dinheiro nessa conta mesmo. E muita gente desse servidor saiu do servidor devido à atitude desse cidadão que fez essa falcatrua. Né? Isso é um jogo de estelionatário, gente. Infelizmente, as pessoas não têm... Não vou julgar todas. Então, as pessoas que têm um pensamento maldoso, malicioso, ele está sempre fazendo com que derrube as pessoas. Então, tome muito cuidado, por favor. Tá? Já mostrei a conta. Não vou me aprofundar como eu disse. Eu vou partir agora pra mostrar pra vocês a prova do crime. Tá? Vamos lá pra nós ver. Então, pessoal. Aqui é o João Vitor. João Vitor, João Mateus, Mateus Lucas. Tem vários nomes. Esse é o verdadeiro copiador. Essa é a imagem que eu peguei dele. É uma imagem que passou pra geral, né? Principalmente o pessoal lá do do grupo que ele fez essa falcatrua. Na verdade, essa é a pilantragem. Não sei se é ele aqui ou quem é que seja, mas essa é a imagem que ele tem. Além de ter outros números, como eu disse pra vocês, ele me procurou por um outro número e não por esse número. Ele me fez a doação por um outro número. Não vou estar lendo aqui o que eu escrevi aqui pra ele, mas vocês podem estar lendo aí tranquilamente. Não vou ganhar muito tempo. Mas o mais bacana é a resposta dele. Eu e o Toruki já é outra história, mano. Por isso, ele não quis levar pra frente. Saber que eu tenho outras provas contra ele também. Agora, mil perdões por essa história antiga ter chegado até você. Aí eu simplesmente respondi. Chegou porque você me fez a doação por um número fake. E quais as provas que você tem contra o cara? Ele não tem nenhuma prova, gente. Tá? Ele não tem e eu não estaria fazendo esse vídeo se não fosse verdade. De verdade mesmo. Eu fiquei muito triste com essa situação. não pelo fato de eu não poder fazer um sorteio de uma conta top 2 aqui no meu canal. Não é isso. Eu não julgo as contas que o pessoal dá pra o canal, doa para o canal, na verdade, pra eu fazer o sorteio. Não julgo mesmo porque eu já falo pra todos. Cavalo dado, não se olha os dentes, gente. Independente se a conta é VIP 1, VIP 2, VIP 3, VIP 20. Se o cara vier aqui, eu quero te doar essa conta pra VIP 20 pra você colocar lá no seu sorteio. você pode fazer. Cara, eu vou fazer do mesmo jeito. Entendeu? É uma conta que eu fiquei desconfiado de início por toda a situação e depois o cara sumiu do contato. Diga, ele falou pra mim, vou até mostrar aqui a mensagem pra vocês, só um minuto. Aqui, o cidadão veio, me procurou no dia 29 de maio, no dia do sorteio. Ele queria fazer essa doação lá direto no YouTube. Só que me procurou. É um outro número, ainda não mostrei o número lá que é o do João, que é o número que ele usa mesmo, que estava até no meu grupo até hoje. Eu estava sendo obrigado a tratar o cidadão com a maior educação, porque manhinha e pai me deu educação. então tem que tratar todos com educação, independente de saber que o cara estava fazendo a pilantragem. Aí ele me passou o acesso, como vocês podem ver, independente se está aqui, ah Júnior, você é louco, está passando aqui o acesso, pode colocar lá gente, não existe mais isso, não existe, está tudo aqui, não existe, já mudei tudo. Essa daqui era fake news, nem pega, entendeu? Mas ele queria fazer duas contas, ele queria passar pra frente e aí olha a pressa dele aqui, valeu, vai postar amanhã, entendeu? Muito, muito apressado, nisso eu já fiquei muito desconfiado, eu digo, cara, como que eu vou fazer uma doação de um conto ou vou fazer um sorteio do dia pra noite? Lógico, se eu colocasse lá pros membros, todos iriam participar, mas eu não iria fazer isso do dia pra noite, mas enfim, está aqui, aí depois o cara sumiu, como vocês podem ver aqui no final, no dia 31 de maio eu mandei pra ele que eu, enquanto eu estava organizando tudo bonitinho para o sorteio, eu estava jogando nessa conta também, eu estava jogando aqui na conta do, essa Itachi, que na verdade é Toruki, estava jogando nessa conta e jogando na minha, então estava continuando, só que o cara sumiu, né? então não adiantou de nada, aí eu deixei pra lá, até que eu descobri, até que eu descobri, com o líder da guild lá do servidor, que a conta tinha sido roubada, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês um print, pra o print que teve, mas antes disso, aqui pessoal, esse é o contato que atualmente ele está utilizando, perdão aí por ter dividido a tela, eu estou nervoso, mas estou muito feliz, muito feliz de verdade, esse foi um presente muito bacana que eu e o canal recebeu, né? Eu poder ter a capacidade de espalhar isso pra geral e todo mundo fazer com que essa pessoa não faça mais esse mal pra ninguém, né? Pra ser ninguém, peço a gentileza, o favor que todos vocês compartilhem, vocês também que são outros youtubers que falam sobre o jogo, faz isso pra mim, por favor, porque isso é muito grave, isso é muito sério e infelizmente as pessoas tendem a confiar no próximo e geralmente quando você confia e acha que a pessoa está te ajudando, é quando a pessoa passa a perna em você e acontece essas coisas, tá? Pessoal, muito obrigado pelo vídeo de hoje, agora eu tenho que ir trabalhar, mas olha, eu estou muito feliz mesmo, feliz de verdade, de coração, por tudo que aconteceu, por eu poder estar desmascarando essa pessoa, espalhem, 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 esse vídeo tem que ser compartilhado para todos, beleza? Antes disso, deixa eu mostrar o print que eu falei que eu tenho aqui do líder informando que essa conta tinha sido roubada, aqui, o maninho foi lá, procurou o líder, aí ele disse, opa, beleza, isso aqui, pode aceitar lá com o Titachi na guild? e ele respondeu, irmão, essa conta sua, ela foi roubada do nosso amigo, pelo João Mateus, né? Como eu falei, ele colocou vários nomes, muitos saíram do servidor por causa desse acontecimento, ele dava assistência para o pessoal, ajudando a subir o leve e tudo mais, e a conta não era vinculada, o João vinculou para ele e depois pegou a conta para ele, agora eu vou mostrar outro print aonde ele informa, né? Que o dono tinha dado a conta para ele, aí, mano, devolve a conta, deixa, pô, a CC já era, é, qual Zé, que eu não sei qual é a palavra que ele colocou aqui, minha porque tava jogando sozinho, agora totalmente minha, você vai jogar na top 4 aqui ou na sua do servidor 220, amanhã vou dar uma força nos dimas seu e da Guleta, sei lá o que ele quis dizer, ele me deu, uhul, falou que vai jogar na conta do irmão dele mesmo, Cé, louco, só força, mentira, fake news, tá, isso não é verdade, o dono não deu pra esse cidadão aqui, gravem esse número, pelo amor de Deus, gravem, ele provavelmente vai trocar de número, ele vai trocar de nome de novo, ele vai fazer a mudança geral pra tentar e continuar pilantrando as pessoas, então, pelo amor de Deus, tomem muito cuidado, tá, não passem acesso pra quem vocês não conhecem e não confiam, confiança é algo que se conquista, pessoal, não é algo que se compra, não, independente do dinheiro da pessoa, você não pode confiar na pessoa se ele tem muito dinheiro, ele tem muito dinheiro, não vai me enganar, você não sabe, você não sabe do que a outra pessoa é capaz, tá, um forte abraço a todos vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, ah, e pessoal, pessoal que tem conta parada, pode fazer doação aqui pro canal, porque a gente faz sorteio mesmo, a gente não brinca em serviço, dou a conta pro canal, a gente faz sorteio pra geral, ó, até combinou, isso aí, um forte abraço a todos vocês, muito obrigado por todo o apoio, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, fui!